Uau! Moleca sem vergonha Nós desivemos em pecado Em nossa relação É complicado, é perigoso, é uma aventura Machucar o meu coração Você tem o seu marido, eu também sou comprometido Com a mulher São quatro corações em jogo Mas só dois sabem o que querem Acho melhor você contar pra ele Eu também vou abrir um jogo com a minha mulher Que na verdade eu te quero do meu lado E você também me quer Quando mandam uma mensagem no meu celular E diz que não devem sentir Eu te retorno dizendo que te adoro e que não quero mais me ressentir Então se separa Que eu me separo também Larga esse cara Que eu dou o mundo pra você Então seremos só nós dois No nosso mundo de prazer O amor é eterno, eu e você Nós desivemos em pecado Nossa relação É complicado, é perigoso, é uma aventura Machucar o meu coração Você tem o seu marido, eu também sou comprometido Com a minha mulher São quatro corações em jogo Mas só dois sabem o que querem Acho melhor você contar pra ele Eu também vou abrir um jogo com a minha mulher Que na verdade eu te quero do meu lado E você também me quer Quando mando uma mensagem no meu celular E diz que não vive sem mim Eu te retorno dizendo que te adoro e que não quero mais viver sem ti Então se separa Que eu me separo também Larga esse cara Que eu dou o mundo pra você Então seremos só nós dois No nosso mundo de prazer No nosso mundo de prazer No nosso mundo de prazer Então se separa Que eu me separo também Larga esse cara Que eu dou o mundo pra você Então seremos só nós dois No nosso mundo de prazer No nosso mundo de prazer No nosso mundo de prazer O amor não existe certo ou errado Amor eterno é o ir Você Moleca sem vergonha Chamei sua atenção, não percebeu Com meu olhar, te fiz um elogio, não entendeu Incessível estar, te olhei nos olhos mil e uma vezes Estou apaixonado, passei perto e toquei no seu cabelo Continuou a dançar um forte desejo De te dar na boca um beijo Até que enfim, sorriu de mim e eu pra você O coração sente que se apaixonou O coração sente que você gostou Já fez o meu mundo parar Por favor, me abrace Somente com uma condição de poder te beijar Não quero esperar Não posso esperar Chamei sua atenção, não percebeu Com meu olhar, te fiz um elogio, não entendeu Incessível estar, te olhei nos olhos mil e uma vezes Estou apaixonado, passei perto e toquei no seu cabelo Continuou a dançar um forte desejo De te dar na boca um beijo Até que enfim, sorriu de mim e eu pra você O coração sente que se apaixonou O coração sente que você gostou Já fez o meu mundo parar Por favor, me abrace Somente com uma condição de poder te beijar Não quero esperar Não quero esperar Não posso esperar Moleca, sem vergonha Meu universo, não existe ninguém Que me fez no amor acreditar Coisas que um dia eu ouvi Coisas que um dia eu ouvi, eu falei Fez meu ser, sentimento de amar O coração sente que se apaixonou O coração sente que você gostou Já fez o meu mundo parar Por favor, me abrace Somente com uma condição de poder te beijar Não quero esperar Não posso esperar Não quero esperar Não posso esperar Não quero esperar Não posso esperar Não posso esperar Não posso esperar Moleca, sem vergonha Sempre que procuro Você se esconde Faz aquele jogo duro Que não me quer Não me escondo Eu assumo Não tem disfarce Não vejo a hora de acontecer As mensagens que eu envio Não me responde Não quero admitir Que quer me amar Não me esquecer E todas as vezes que me olhar Desfarça Finge Não me desejar Não me esquecer 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 Sem dividir com loucas Só apenas um sonho de mulher Me faz pensar Que só me quer sem roupas Prova isso pra mim Que não existe o fim do nosso amor Moleca Sem vergonha Acreditar em mim Você pode ir Jamais eu vou fazer você chorar Agora só você não vai e deu prazo É tudo que eu sempre quis Fazer o que a gente quis Deixar os olhos e cair Nos seus braços Nos seus braços Sem vergonha Nesta noite nem sequer fechei os olhos E fiquei aqui na sala te esperando Todo o tempo ao lado da porta Madrugada leva embora os meus sonhos Eu aqui mais um dia vem chegando Você sempre vai e não volta A paisagem, o sol e as flores parecem meu castigo Aqui dentro está tudo acabado Me sinto derrotado, o pássaro ferido Com quem andou? O que você fez com o nosso amor? Não vou mais calar a minha dor Eu quero ouvir de você agora Você errou e te perdoar eu não vou jamais Esse amor a três pra mim foi demais Estou indo embora Moleca sem vergonha Na madrugada leva embora os meus sonhos Eu aqui mais um dia vem chegando Você sempre vai e não volta Na paisagem, o sol e as flores parecem meu castigo Aqui dentro está tudo acabado Aqui dentro está tudo acabado E se tudo derrotado, o pássaro ferido Com quem andou? Com quem andou? O que você fez com o nosso amor? Eu não vou calar a minha dor Eu quero ouvir de você agora Você errou e te perdoar eu não vou jamais Esse amor a três pra mim foi demais Esse amor a três pra mim foi demais Estou indo embora Com quem andou? O que você fez com o nosso amor? O que você fez com o nosso amor? O que você fez com o nosso amor? Eu não vou calar a minha dor Eu quero ouvir de você agora Você errou e te perdoar eu não vou jamais Esse amor a três pra mim foi demais Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora